No momento ali do acidente, a imagem lá no fundo, né? Registrando então essa movimentação e tem um detalhe, a CMTU prometeu melhorar a situação das ruas na Vila Romana, não é Ana? Exatamente isso, Buganzo. A gente tem mostrado, inclusive, desde ontem, quando nós divulgamos esse acidente fatal, que os moradores da Vila Romana já protocolaram diversos pedidos, justamente solicitando algum tipo de lombada, de semáforo, alguma coisa que reduzisse a velocidade dos motoristas que passam não só por essa rua, onde aconteceu o acidente fatal, que é a Rua Pastor Elias Abraão, mas também outras ruas ali da Zona Leste. A CMTU nos informou que já tinha encaminhado a solicitação à Secretaria de Obras em outubro, para que sejam instaladas três lombadas, ou seja, três quebra-molas daqueles comuns. Na Rua Elias Abraão, como a gente tinha falado, na Rua Júlia Bellini Bertalha e também na Rua Cláudio Faisol. Portanto, agora é encargo, é obrigação da Secretaria de Obras executar, colocar essas lombadas ali, não há um prazo ainda para que isso seja feito, mas tão logo elas estejam ali na Vila Romana, a CMTU prometeu que deve voltar ao local para fiscalizar o trânsito e para dar uma olhada se tem como fazer alguma outra coisa para ajudar os moradores a reduzir ali a velocidade dos carros e das motos que passam por esse bairro e reduzir, portanto, a chance de acidentes graves ou acidentes fatais, como o que vitimou o seu José Reinaldo no final de semana, a Buganza. Tragédia que merece investigação, ainda para saber quem é esse motociclista, que na minha opinião já devia estar na cadeia, mas infelizmente as investigações acontecem no nosso país do jeito que você imagina, na lentidão que a gente não gostaria e não é culpa nem dos delegados, dos policiais, é falta mesmo de estrutura para a gente conseguir investigar com mais rapidez, não é? E a gente merece também a Vila Romana sendo mais cuidada, a gente merece um bairro ali com mais segurança no trânsito. Obrigado, Ana, pelas informações.